Deixado no Escuro Versão Brasileira, Som de Veracruz Você acredita em fantasmas? Sejam bem a mim, Hunter Spector, Inspector do Pesadelo, Líder da Academia Realmente Capaz de Caçadores de Fantasmas, ou... Eu vou entrar no lugar mais assustador de qualquer casa, o Pura! Domingo à noite, às 8 horas, não percam, ou vou ficar no escuro! Finalmente chegou! A final de temporada ao vivo do melhor programa do mundo! Tá bom, eu sei que vocês devem estar pensando, Lincoln, com 10 irmãs vai ser impossível você assistir o seu programa favorito. E vocês estão certos, todo domingo às 8 é a mesma coisa. Eu não gosto disso! Eu não gosto disso! Mas hoje, eu tenho um plano. Cadete Lincoln chamando o Cadete Clyde, tá na escuta? Aqui é o Cadete Clyde, tô ouvindo em alto e bom tom. Eu tô tão animado, nós finalmente vamos assistir Arf juntos! E juntos quer dizer, você na sua casa e eu na minha casa, né? Então, como é um evento muito importante, nós achamos melhor assistirmos separados. O Clyde tem uma quedinha pela minha irmã, Lori. Ele fica estranho. Que que é isso, hein? Clyde, Clyde, tá na escuta? É melhor corrermos, Lincoln. Já são quase 8 horas. Tá na hora de colocar a operação de estreia de minhas irmãs pra eu poder chegar primeiro à TV e assistir o final de temporada especial ao vivo de Arf. E pensar um nome menor pra essa operação em plena ação. Desenhos! 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 Alguém falou em festa do chá? Não! Obrigada, Lincoln! Ei, eu não quero participar de uma festa de chá boba. Eu vou ver TV. Nem mesmo. Se esses carinhas forem convidados... Obrigada, Lincoln! Oi, Luan! Eu tava indo lá pra baixo pra ver TV. Eu acho melhor você pegar sua câmera. As rêmeas estão brigando de novo. Não, não. É só pra mim. Isso com certeza vai fazer sucesso. Valeu, Lindo! Oi, Lisa. Pra não ter que descer, eu peguei as coisas que você queria. A lactose é a proteína dítica com cristais de clérido de sódio, sacarose e óvulos de galos. Galos? Quer dizer leite, farinha, sal, açúcar e ovos? Você fala tomate, eu falo solanolicopérsico. Obrigada. É! Dois minutos até a hora do jogo. Oi, Lin. Olha só, eu enchi com o Helio pra uma jogadora extrema que quer mais desafios. Eu quero desafios. Vai pegar. Meu Deus do céu, Lin. O que foi? Tem uma aranha em mim? Tira, 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 tira. Pior, tem uma espinha na ponta do seu nariz. Eu sou um monstro. Irmão! A TV hoje vai ser irada! Irada! Irada!